E aí E aí E aí Obrigada Oi vizinha Oi E aí 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 Que desculpa, eu vou tentar pra ela, hein Já sei Amor Acho que eu vou na emergência, não sei se estou dizendo bem, não O que foi, amor? Mudou aqui no estômago, velho Acho que não ia ver o que é isso Eu vou contigo Não, não precisa não Tem certeza? Pode descansar, fica tranquila Oxe, achava que o carro dele tá aqui Estás aonde? Estou aqui na emergência do Satu E por que teu carro tá aqui? Ah, é porque eu vim de Uber Ah, tá bom Estás melhor, né? Estou, estou, amor E aí Não te vacileiro Você pode ter que esquecer a chave Agora ela tá ligada Não tem nenhum momento de desculpa a mais E a gente vai fazer o como agora? É, mas fica tranquila Eu vou dar um dia disso Porque o senhor vai dar a gente se vê Música 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 A minha família estava com muitos sonhos, sim? Fala, tá bom. Olha isso que é pra ela, hein? Você não sei o que é não do jeito. O que é isso? Porque é só um negócio que ela tem que pegar ela. Hum, vai virar, vai virar assim. Amor, eu tô aqui com saudade. Vem com a Majid Fernanda. Onde tem, né? Eu não tô com a cabeça pra exigir, não, pô. Então a Majid tá puxada aqui. Vou chegar em casa quebrado. Mas a gente vai passar mais quanto tempo sem fazer nada? Vale pra gente se fala. Amor? Oi, amor. Tô no banheiro. Oi, amor. Tem muito traçado? Tô, tô no banheiro. Quer que eu faça uma mensagem? Vamos, vamos deixar pra mim. Fica aí dormindo, otário. Amor, tô indo comprar o pão, tá? Olha que a mulher saiu, não foi? Vem aqui em casa, filhinho. Tá querendo o que com o meu marido, piranha? Ele responde, peraí que vai resolver. Abra aqui, abra aqui. Para com isso, Adriana. Abra aqui, não sei o que não é. Você tava me traindo, sou desgraçado. Agora, vamos passar na mente. Eu não tenho nada pra conversar com você. Não fica essa vagabundo que eu tô indo me embora agora, você idiota. Eu não tenho nada pra conversar com você, mas eu não tenho nada pra conversar com você, mas eu não tenho nada pra conversar com você. Carol? Carol? E, André? Oi, Tati. Tudo bem, não? Quer saber de Carol, velho? De Carol? Aquela maguinha alta. Onde tem ela? É um hospital internada. Como assim? Não, é um hospital, irmão. Tá com arte, todo mundo sabia. Eu sabia não, era... Não, é um hospital. A CIDADE NO BRASIL